Olá, eu sou o Juninho, sou editor da revista Socialismo e Liberdade e da coluna Pontos de Vista da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e hoje nós estamos aqui para mais um excepcional papo, nada mais nada menos do que o professor Rui Braga, Rui Braga que é professor titular do Departamento de Sociologia da USP e vice-diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, Senedic. Rui, muito obrigado por aceitar esse convite e por participar desse nosso bate-papo. Que além de compor as nossas redes, também vai compor a nossa próxima edição da revista Socialismo e Liberdade, que vai tratar sobre o mundo do trabalho, que é um tema bastante comum das suas pesquisas. Então agradeço demais por você estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, Juninho, é um prazer estar aqui contigo, com os companheiros da Fundação, sempre um prazer estar com vocês aqui. Rui, acho que não tem como a gente começar de outra forma esse nosso papo. que o neoliberalismo vem nos impondo uma mudança significativa na organização dos modos de produção, na acumulação da riqueza e, consequentemente, na organização do próprio mundo do trabalho. Você poderia caracterizar um pouquinho para a gente quais são essas mudanças que o neoliberalismo vem nos impondo? Olha, Juninho, desde que o mundo do trabalho passa a ser estruturado por políticas neoliberais e princípios neoliberais, a gente tem observado uma forte tendência àquilo que grosseiramente pode se chamar de mercantilização do trabalho. O que significa isso, em última instância? É a transformação do trabalho numa mercadoria como outra qualquer. O trabalho é uma mercadoria muito especial. Por quê? Porque ela é indissociável do corpo do trabalhador. Então existe uma questão de direito humano fundamental. Você não pode, por exemplo, alienar o seu corpo que não seja por uma certa duração regulamentada em contrato. Caso contrário, você fere os termos do contrato e, se essa duração se estende no tempo, você se transforma num escravo e não mais um trabalhador assalariado. E o neoliberalismo, ele mercantiliza essa relação ao ponto de não haver mais essa distinção ou essa distinção entre aquilo que seria o valor da mercadoria força de trabalho reconhecida em contrato, ou seja, a troca de equivalentes, salário, trabalho. Isso daí tende a ser desafiado sistematicamente. Como que a gente percebe isso? A gente percebe isso de várias maneiras. Por exemplo, uma maneira muito usual, muito simples, muito tradicional, é que o neoliberalismo não aceita nenhum tipo de obstáculo ao uso abusivo do trabalho. Então, por exemplo, as formas de representação, as formas de proteção, as formas de resistência da classe trabalhadora a esse avanço desmedido da mercantilização sobre o que é corpo do trabalhador, é atacado. Todas as formas são atacadas. Então, quando você observa... Se você pega, por exemplo, os dados da OIT, são relatórios públicos, muito conhecidos na área de estudos do trabalho. Desde os anos 80, se você pegar as 16 principais economias com mais de 50 milhões de pessoas, você vai perceber que, com exceção da Itália, todas as maiores 16 economias com mais de 50 milhões de pessoas no mundo tiveram a taxa de densidade sindical diminuída, reduzida. Isso para patamares que são patamares, hoje em dia, muito, como é que eu posso dizer, irrisórios do ponto de vista protetivo. Se você pega, a partir dos anos 90, em especial a partir da segunda metade dos anos 90, quando a China entra com mais força no mercado mundial, a partir da entrada na OMC, e também a Índia, enfim. Você vai perceber que o valor da força de trabalho no mundo todo, tendo em vista a entrada desses exércitos de reserva no mercado mundial de força de trabalho, o valor da força de trabalho é pressionado no mundo todo. Como que se dá essa pressão? Que vai numa onda de globalização neoliberal, que acompanha essa onda de globalização neoliberal. Como que se dá essa pressão? A partir do ataque ao polo protetivo nacional do trabalho. Exatamente aquelas instituições, por exemplo, a Previdência Pública, os direitos trabalhistas, que serviam para impor limites a esse avanço da mercantilização sobre o corpo do trabalhador. O objetivo final é transformar, evidentemente, todo o tempo do trabalhador em tempo de trabalho para o capital. Mas o fato é que a forma como isso aparece do ponto de vista das políticas é basicamente essa, ou seja, o ataque à representação e às formas organizativas dos trabalhadores de um lado, o ataque às formas protetivas do trabalho por outro, como, por exemplo, direito trabalhista, direito previdenciário, direitos sociais, saúde e educação, tudo aquilo que, vamos dizer assim, impede a mercantilização da força de trabalho, ou dificulta, ou bloqueia, enfim. E o neoliberalismo, no sentido especificamente daquilo que a gente pode dizer, qual o impacto que o neoliberalismo tem sobre o mundo do trabalho, o impacto, na minha opinião, talvez seja, do ponto de vista conceitual, esse. A transformação da relação de troca de equivalentes entre trabalho e salário, por uma relação de troca de não equivalentes, fundamentada na violência política que o Estado muitas vezes impõe, mas que também é uma violência das empresas e assim por diante, obrigando o trabalhador a vender a sua mercadoria a preços irrisórios, ou seja, obrigando o trabalhador a se reproduzir em condições subnormais. Agora, você está nos dizendo basicamente que é uma quebra de contrato, digamos assim, de uma relação que foi pactuada durante um determinado ciclo, muito conhecido como o fordismo, por exemplo. Exato. E aí, pensando isso, o Brasil, um país com características dentro dessa divisão mundial do trabalho, que alguns muitos teóricos vão chamar de um capitalismo dependente, essa sua transição do escravismo para o capitalismo moderno, digamos assim, de uma forma dependente, onde já há uma pressão de um exército de reserva, que achata e produz um processo que alguns vão chamar de superexploração do trabalho. Como que isso impacta? Se você já tem um achatamento mundial e você tem uma realidade nacional que já é achatada, qual é o impacto dessa mudança do mundo do trabalho diante dessas características do Brasil? O impacto é devastador. Eu tenho feito pesquisas, quer dizer, do ponto de vista das hipóteses da sociologia do trabalho, é muito interessante você observar, se você pretende, por exemplo, identificar tendências presentes, mas que apontam para o futuro no mundo do trabalho, no caso brasileiro, enfim. É muito importante você estar atento sempre à questão do primeiro emprego, ou seja, quais são os setores que absorvem aquela massa entrante de jovens trabalhadores no mercado de trabalho todo ano, porque o Brasil é um país grande, ainda tem, vamos dizer assim, ainda está passando pela sua transição demográfica, mas ainda tem uma massa de gente jovem entrando todo ano no mercado de trabalho, mais de um milhão de jovens seguramente. quando você quer perceber quais são as tendências, é muito interessante você observar quais são os setores que absorvem prioritariamente essa massa de jovens entrantes. Nos anos 2000, eu estudei o setor de call center, que era o principal setor, vamos dizer assim, de absorção de jovens em condição de primeiro emprego. E eu estudei esse setor, que é, no fundamental, um setor formado por jovens mulheres negras. É basicamente um setor de jovens mulheres negras, e onde as dinâmicas da racialização também têm muita força, muita presença, enfim, elas se associam à questão da exploração, da expropriação, enfim. Mas de qualquer maneira, o que era visível naquele período, anos 2000, auge da produção do emprego da era Lula, enfim, entre outras coisas, né, emprego formal, não é isso? E eu entrevistei muitas trabalhadoras que estavam saindo ou que vinham de famílias, né, de empregadas domésticas ou de babás, enfim. E elas estavam transitando para o mercado formal em empresas de tecnologia multinacionais, muitas vezes, né, ou seja, estavam recebendo algum tipo de qualificação e assim por diante. E elas, no início, pelo menos, do ciclo, né, do teleoperador, que eu acabei descrevendo em alguns trabalhos, elas tinham uma postura progressista e entusiasmada. Elas se mostravam otimistas, né, em relação à sua própria trajetória sociocupacional. Muitas delas, por exemplo, pegavam o salário que era pouco, mas que servia para pagar a escola, a faculdade particular noturna, enfim. A própria jornada do setor da Alemanha que te permitia isso, porque a jornada é menor do que a jornada tradicional. Então, o que se verificava era que a promessa da cidadania salarial, o que é a cidadania salarial? É a combinação entre trabalho e direitos. Trabalho, trajetória, renda, dinheiro, progresso material e direitos. Direito trabalhista, direito social, direitos humanos, enfim, direito previdenciário. E isso aí garante uma proteção daquele trabalhador. Então, a cidadania salarial no Brasil, ela sempre se cumpriu as meias. Exatamente por isso que você chamou de superexploração do trabalho, ou seja, um enorme mercado informal em torno daquele núcleo formalizado, um pouco mais protegido. Que no caso do Brasil nunca foi assim, por quê? Porque normalmente o que você tinha era a combinação entre o trabalho protegido, formalizado e trabalho informal desse protegido, na mesma família. Que era aquele exemplo do casal de trabalhadores, onde ele era funcionário da indústria, tinha carteira de trabalho e ela era trabalhadora doméstica e não tinha carteira de trabalho. Os dois estavam no mesmo núcleo familiar, era uma família. Então, eles avançavam juntos, mas coexistindo essas duas dimensões do mercado de trabalho, o formal e o informal. Qual era o ponto? O ponto é que apontava para uma certa inserção nessa sociedade salarial, ou seja, vertebrada pela cidadania salarial, junção entre trabalho e direitos. Você verificava isso com as empregadas domésticas, com essa transição do emprego doméstico para o setor de call center. Era um emprego formalizado, elas tinham acesso a qualificações, elas estavam fazendo uma faculdade particular noturna, ainda que de baixa qualidade, mas estavam progredindo, em geral. Se aproximaram, inclusive, das políticas públicas dos governos Lula, por conta do financiamento, enfim, do ProUni, por conta de apoio, crédito consignado e assim por diante. Isso daí, grosso modo, avança até meados dos anos 2010, quando vem a crise de 2015-16, queda de mais de 7% do PIB, e o desemprego dobra de tamanho. Desde então. É claro que essas tendências vêm um pouco antes, né? Quando você observa a curva de greves, a atividade grevista na primeira metade dos anos 2010, você percebe que as demandas, as pautas vão sempre sendo mais defensivas a despeito da atividade grevista ser muito intensa. Ou a despeito, não, exatamente por isso, a atividade grevista é muito intensa, num contexto de oferta de emprego e coisa e tal, você tinha esse efeito. A partir de meados dos anos 2010, você percebe uma mudança muito significativa. Por quê? Porque a taxa de desemprego duplica, a informalidade cresce, na medida em que você não consegue ficar desempregado muito tempo. Ninguém é rico pra ficar desempregado muito tempo, você tem que voltar pro mercado de alguma forma, não tem emprego formal, você vai pra informalidade. A informalidade tradicionalmente tem esse comportamento de absorver aquela massa sobrante do mercado formal. E, desde então, o mercado de trabalho brasileiro, ele se especializou em reciclar empregos. Ou seja, o emprego diretamente contratado vira emprego terceirizado, o emprego terceirizado vira emprego intermitente, o emprego intermitente vira emprego informal, vira trabalho informal. Com evidente impacto sobre a renda, sobre o rendimento do trabalho, ou seja, é ladeira abaixo, as sendas se tornam cada dia mais inseguras, e o rendimento se torna menor, enfim. Aumento das desigualdades entre as classes e intraclasses, tensões ligadas às fronteiras, que dividem a classe trabalhadora, e assim sucessivamente. Como que você observa isso, que você estava questionando, os efeitos do neoliberalismo? Você observa a partir do desmanche do horizonte da sociedade salarial e o desaparecimento da cidadania salarial. Eu fiz uma pesquisa com o Orientando Meio, o Dovas, enfim, sobre entregadores aqui na cidade de São Paulo, e para simplificar muito, porque existem várias dimensões, mas citando dois exemplos, os jovens entrantes, que são aqueles entregadores que não conseguem, por exemplo, ter acesso a crédito, comprar uma moto, enfim, precisa ou alugar a bike do Itaú, ou então, enfim, comprar uma bike, coisa do gênero. Esses meninos que entram no mercado de trabalho hoje, que são as antigas operadoras de telemarketing, eles vão ter a menor perspectiva de aposentadoria, a menor perspectiva de contribuição previdencial. Geralmente a perspectiva é conseguir acumular para comprar uma moto. Exatamente. Acumular para comprar um carro. Exatamente. Qual é agora a trajetória? A trajetória é você fazer um pequeno pecúlio com a bike, que é muito difícil, muito difícil, é a maior molecada com quem eu conversei, e fazia líquido metade do salário mínimo. Líquido. Metade do salário mínimo trabalhando seis dias por... E tem um detalhe, né, Rui, que eu acho que é o que mais perverso desse processo, né? Porque você falou do início da questão da condição humana, né? Dessa relação trabalho e direito humano, né? Ou seja, o quanto você coloca o seu corpo à disposição. Esse trabalho intermitente, inclusive o iFood fez uma pesquisa criminosa recente, né? Dizendo que as pessoas trabalham pouco porque eles só consideram o período da entrega, né? Mas com deslocamento... Eles só contam a hora cheia, né? A hora cheia. A hora cheia não quer dizer nada, porque, enfim... Como eu disse, você tem que contar os deslocamentos, o tempo que você fica em espera, você tem que contar o período que você se desloca de um lugar... Mas a outra perversidade é justamente o uso físico, né? Claro. Porque o desgaste físico... Ou seja, o trabalho de bicicleta, né? Sem dúvida. E nós sabemos o que são as cidades brasileiras, né? Então é um esforço físico monumental, né? Sem dúvida. Então, além disso, é quase que uma remonta, né? Ao período escravocrata... É o que eu digo comparando... Mal comparando, né? São as antigas escravas de ganho, né? Que vão pra rua pra fazer uma grana pra poder comprar sua alforria e continuam, mesmo quando compram a alforria, tentando fazer uma grana pra comprar a alforria de outras pessoas. Ou seja, é uma situação muito, muito crítica, né? E também por conta disso que você disse, que você acabou de citar. Eles têm por objetivo fazer um pequeno pecúlio pra dar entrada no financiamento de uma moto. Que é o primeiro nível de dignidade, né? E esse primeiro nível de dignidade gera aquilo que a gente observou quando estava entrevistando os mototaxis, os motoboys, na verdade, né? O pessoal da entrega. Gera a seguinte questão. Eles se endividam pra comprar o meio de produção. Se eles perderem o meio de produção por alguma razão, eles não têm o ganha-pão e têm a dívida com o banco. Que não para de vencer. Não para de correr. Isso cria uma psicologia mais conservadora. Por quê? Uma inclinação mais conservadora. Por quê? Porque eles sabem que se a moto for roubada, eles estão no pior de todos os mundos. E isso faz com que esses discursos sobre lei e ordem, matar bandido e não sei das quantas, passem a ser aceitáveis quando antes não era. Então você tem... Você percebe que existe uma trajetória muito perversa em que a desconstrução da cidadania salarial, essa associação entre trabalho e direitos, vai dar lá na ponta a uma inclinação a aceitar um discurso de ódio e de violência e naturalizar esse discurso como sendo algo necessário. Porque do ponto de vista deles é. Ou seja, o discurso do ódio... Eu acho que tem um outro exemplo, Rui, fazendo um parênteses. Esse debate das big techs que nós tivemos recentemente mostra muito isso. O quanto que o que tem de maior tecnologia no mundo se associa ao que há de mais conservador. Acho que é um exemplo... Trazendo para o mundo do trabalho é isso, né? Aquilo que tem de mais perverso no ponto de vista da condição do trabalhador caminha junto com uma ideologia conservadora que produz uma certa racionalidade de normatização de determinado... Dois exemplos. O exemplo dos aplicativos de entrega, das empresas de entrega, que se vendem como startups, que se vendem como empresas de tecnologia... Mediadoras, né? É, mediadoras de relações, facilitadoras. Só que, na verdade, eles fazem duas coisas. Eles expropriam, eles acumulam a partir da expropriação dos direitos trabalhistas e sociais desses trabalhadores que trabalham para eles, para essas empresas. E, por outro lado, a expropriação do espaço público e dos direitos da cidadania. Por quê? Porque eles usam toda a infraestrutura urbana. Perfeito. Eles degradam a estrutura... Eles ajudam a degradar a estrutura urbana. Eles estão expropriando as ruas, os parques, as avenidas, os serviços. Porque quando o entregador se acidenta, quem é que vai... E a multiplicação dos acidentes na cidade após esse espalhamento da economia de entrega mediada por aplicativo aumentou exponencialmente. Quando o jovem se acidenta, o rapaz da moto se acidenta, é o Estado que paga. Ele vai ser atendido pelo SAMU. O SAMU vai levar para um pronto-socorro do SUS. O SUS vai cuidar desse cara. Isso tudo... Quem é que está se beneficiando dessa tragédia humana? As empresas, elas não pagam nada por isso. Elas não aceitam a regulação, nenhum tipo de regulação. Elas não aceitam aquilo que seria a coisa mais óbvia, que seria o reconhecimento de que essas empresas de entrega são simplesmente empresas de entrega. ou seja, o vínculo de hipossuficiência entre o trabalhador e a empresa tinha que estar reconhecido ao mínimo que você faz. Mas eles não aceitam isso. Enfim, essa disputa, essa briga. Outro exemplo são as redes sociais, enfim, essas plataformas de comunicação. Por quê? Porque onde que o Facebook acumula? O Facebook acumula basicamente vendendo os nossos dados para empresas, para que possam fazer publicidade. Por isso que eu chamo de plataforma de publicidade. Agora, como que eles acumulam os nossos dados, os nossos gostos, as nossas inclinações, as nossas tendências? Como que eles fazem para identificar, enfim, o que a gente quer, o que a gente não quer? Através dos nossos likes. E a gente dá os nossos likes em cima do quê? Em cima de um exército de pessoas que produzem conteúdo para essas redes e praticamente não ganham nada com isso. Porque para você monetizar, você precisa de muita gente envolvida e são poucos que realmente ganham dinheiro, a massa ganha muito pouco. Ou seja, você está explorando uma massa de gente que produz os conteúdos para essas big techs, para essas empresas de tecnologia, de comunicação, etc e tal, acumularem bilhões, trilhões mundo afora, percebe? Às custas dessa miria de gente totalmente precarizada, os influencers, youtubers e não sei o quê. Então isso tudo tem que acabar, a gente tem que regular essas empresas, porque na verdade isso é o que a gente pode chamar de acumulação, regime, regime de acumulação por expropriação. Eles estão expropriando, eles acumulam por expropriação. Não é nem a exploração econômica, é a expropriação política política do trabalho, das cidades, do comum, de tudo aquilo que, digamos, não é mercantilizável, porque não foi produzido para ser vendido, o corpo das pessoas não foi produzido para ser vendido, o espaço da cidade não foi produzido para ser vendido, ou seja, você tem aí um sistema, enfim, que é exatamente o neoliberalismo, que se apoia sobre a acumulação por expropriação. no final a gente arremata isso que você está trazendo dos caminhos, o que a gente tem de tarefas para a frente. Mas eu queria voltar um pouquinho, você durante muitos anos se dedicou a essa, em construir uma categoria que pudesse dar conta de tentar buscar essa, identificar esse sujeito trabalhador, que é a ideia do precariado. O que eu queria te perguntar um pouco, o que é o precariado hoje e se esse conceito dá conta dessa diversidade, se não dá conta, quais são essas outras categorias? É o plataformizado? É o sem direitos? É o trabalhador por conta própria? Porque a gente está falando, trouxe aqui as plataformas, as big techs, mas a gente tem uma massa de trabalhadores que estão ali em pequenos arranjos produtivos, como salão de cabeleireiro, o pequeno comércio do bairro, os pequenos serviços, você tem os camelôs, enfim, tem uma gama de trabalhadores que não estão na CLT, que não estão na formalidade, como que a gente categoriza isso? E quais são as características de cada uma dessas possíveis categorias, para além do precariado? Trazendo o que é o precariado hoje, mas também para além do precariado, como que a gente podia criar esse mosaico de forma bem didática para a gente compreender? Então, Julinho, a primeira questão é a definição do que vem a ser precariado, e a partir daí a gente começa a estabelecer as fronteiras entre o que é e o que não é, enfim. Isso tudo não é um exercício formal, mas é uma questão real, ou seja, quer seja do ponto de vista da composição e da formação da classe trabalhadora, quer seja do ponto de vista da própria composição do mercado de trabalho, ou seja, então, em primeiro lugar, o que eu entendo por precariado? Existem muitas definições de precariado, enfim, é um mercado aí que você pode escolher que você achar mais conveniente. Eu costumo dizer que o precariado é uma fração da classe trabalhadora, mas que acolhe também aqueles indivíduos e grupos que vêm, por exemplo, de setores médios em processo de proletarização, ou seja, de decadência socio-ocupacional. Então, ele é um amálgama que a gente poderia chamar de policlassista nesse sentido, porque ele acolhe diferentes setores de classe, mas, predominantemente, é uma fração da classe trabalhadora que transita, pendula, permanentemente entre, por um lado, o aumento da exploração econômica, como, por exemplo, a substituição do trabalho diretamente contratado pelo trabalho terceirizado, do trabalho terceirizado, pelo trabalho intermitente, e assim sucessivamente. O aumento da exploração econômica de um lado, num polo, e, por outro lado, a ameaça permanente da expropriação política, ou seja, a perda dos seus direitos. quais direitos são esses? Os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, os direitos sociais. Então, essas reformas neoliberais, enfim, aumentam progressivamente a franja do precariado na economia, no mercado de trabalho, e assim por diante. As pessoas que, por exemplo, não vão poder mais se aposentar, vão se aposentar mais tarde, trabalhando mais tempo, num mercado de trabalho como um brasileiro, que se você faz 40 anos você está fora do mercado, significa que ele vai trabalhar por conta própria em condições absolutamente precárias de vida e de trabalho durante mais tempo, percebe? A sua renda vai ser mais insegura, o trabalho mais intermitente, assim sucessivamente. Então, tendo em vista essa definição que vai daquele tipo de emprego formal mas muito explorado, como é o caso do trabalho terceirizado do trabalho intermitente, até o emprego informal, o trabalho por conta própria, enfim, essas formas de autoexploração do trabalho, que você coloca seus filhos para trabalhar junto com você, enfim, os vendedores ambulantes, o pessoal que, enfim, batalha na rua, a galera da entrega, do aplicativo e assim sucessivamente, todo esse conjunto heterogêneo de trabalhadores, na minha opinião, eles são parte do que é o precariado tomado, para usar uma linguagem marxiana, como algo para si próprio, ou seja, a configuração objetiva do precariado é esse amálgama fragmentado de grupos que estão o tempo todo pendulando, tendo em vista as características de uma sociedade capitalista, periférica, mas isso acontece também no centro, enfim, entre a exploração econômica e a expropriação política. Eles estão o tempo todo fazendo essa trajetória. Qual é a característica atual, por exemplo? A característica atual é que a expropriação política passa à frente, ou seja, esses setores da informalidade, que estão na informalidade, eles ganham monta por conta das características da economia, por conta da expulsão, por conta do ataque aos direitos, por conta das políticas austericidas, por conta desse conjunto de questões. E o polo da exploração econômica vai ficando mais reduzido, mais restrito. Então, tendo em vista isso, eu diria para você, olha, mas quais são os setores que estão fora propriamente desse precariado? A maior parte, por exemplo, do funcionamento público está fora desse precariado. Aqueles setores mais qualificados da classe trabalhadora, os setores assalariados médios que têm qualificações, têm acesso a benefícios, conseguem efetivamente ter melhores salários e coisa e tal, tudo isso está fora do precariado. Mas o precariado é exatamente esse amálgamo entre emprego informal, emprego terceirizado, emprego intermitente, emprego por conta própria, todas essas atividades que colocam você ali naquela base alargada, cada vez mais ampla, mais larga da pirâmide de renda, do trabalho no Brasil. Então, eu entendo que essa categoria é importante basicamente para pensar o desdobramento, o efeito do neoliberalismo no mercado de trabalho e ao mesmo tempo na reconfiguração das identidades coletivas dos trabalhadores. Por quê? Porque o precariado traz um desafio. esse desafio é como o trabalho organizado vai lidar com essa massa de gente que não tem essa identidade. Esse gancho eu acho que dá para a gente abrir uma nova janela aqui no nosso papo. Acho que a gente conseguiu conseguir um bom diagnóstico e agora a gente precisa pensar um pouco como que isso nos afeta enquanto esquerda, enquanto ativistas, militantes que lutam justamente uma contraposição a essa lógica. E aí me parece, Rui, que uma parcela importante das formas de organização da esquerda ainda está preso a um modo de organização da sociedade que não existe mais ou que está em profunda transformação. Então, como construir esse encaixe e quais são os desafios do debate sobre o sindicalismo, sobre as formas de organização da classe trabalhadora, quais são os principais desafios que estão colocados para nós enquanto uma esquerda, desde uma esquerda progressista até uma esquerda revolucionária, digamos assim, quais são os principais desafios para a gente pensar, tendo em vista inclusive, isso que você acabou de dizer, essa condição de precariado da forma extrema é o que está se alargando, ou seja, é uma tendência e se não houver uma forma efetiva de contraposição, isso tende a se aprofundar, então, sem dúvida. Juninho, o grande desafio é saber como articular o trabalho organizado e o trabalho não organizado, trabalho desorganizado, esse é o grande desafio, isso não é fácil. Em primeiro lugar, é importante que se diga que apesar das formas tradicionais de representação política da classe trabalhadora no mundo todo, em especial no Brasil, terem perdido muita força com esses deslocamentos, com essas transformações do mundo do trabalho nos últimos 20, 30 anos, elas ainda são importantes. Então, esse é um primeiro elemento que a gente deve levar em consideração. E eu digo isso por várias razões. A primeira delas é porque em muitos lugares, é o caso, por exemplo, de Portugal, que eu estudei também, o sindicato, o sindicalismo, o movimento sindical, ele ainda é atuante, ele ainda é existente, ele ainda tem um peso na sociedade e ele se abre desde que pressionado às associações de trabalhadores precários, por exemplo, enfim, consegue formar coalizões, aquilo que eu costumo chamar de novas coalizões, absorver desafios, inovar, enfim, inclusive ter vitórias eleitorais, foi o caso, por exemplo, da Geringonça há alguns anos atrás, quando o bloco de esquerda cresceu muito, muito por conta da formação dessas novas coalizões que se espalham pela sociedade, mas também você tem países como, por exemplo, os Estados Unidos em que o fato de não existir um partido dos trabalhadores nos Estados Unidos, o que força os trabalhadores a se organizar, a se auto-organizar e a estrutura, a se auto-organizar politicamente, e a estrutura de representação dos trabalhadores ser muito localizada, ser muito fragmentada, ser muito ligada aos locais de trabalho, enfim, obrigatoriamente faz com que os trabalhadores optem pela criação de um sindicato independente, enfim, um sindicato constituído por eles mesmos, a forma de criação de sindicatos, ela obriga o trabalhador a se organizar no local de trabalho, então ele tem que se juntar no local de trabalho, ele tem que conversar com o seu, ele tem que montar um comitê, isso tudo força os trabalhadores a criar sindicatos, percebe? E no caso brasileiro, a gente continua tendo, a despeito dos ataques que o movimento sindical no país sofreu nos últimos anos e a despeito da reforma de novembro de 2017, enfim, que desfinancia os sindicatos e fragiliza muito a representação sindical, o sindicalismo ainda é importante, objetivamente, porque faz uma espécie de, presta um serviço de análise dos documentos quando os trabalhadores são demitidos e entram na justiça, aciona a justiça do trabalho quando exigido, quando necessário, e por outro lado porque o sindicalismo forma a base de governos que, enfim, como os governos Lula, Dilma e assim por diante, que elaboram políticas públicas e assim sucessivamente, ou seja, é importante destacar isso. Os sindicatos são importantes, eles não são descartáveis, eles não são negligenciáveis, mas eles não são suficientes e eles não irão liderar o próximo período de lutas, é isso que precisa ficar claro. Eles são parte de uma sociedade que se transformou muito radicalmente. Eles são, vamos dizer assim, parte de uma sociedade fordista cujo epicentro era o mundo do trabalho nas fábricas e hoje o epicentro é o mundo do trabalho nas ruas. Então existe uma outra dinâmica, uma outra lógica e é por isso que eu digo, olha, os novos movimentos sociais urbanos que mobilizam os trabalhadores nos locais de moradia, que defendem as comunidades onde os trabalhadores vivem e se reproduzem, no mundo do trabalho plataformizado onde o entregador ele não tem tempo para nada e roda 14 horas por dia, seis dias por semana, o motorista de Uber Eden e assim sucessivamente, aonde que ele vai efetivamente se socializar politicamente? Não é no local de trabalho que é a rua onde ele passa o tempo todo, é onde? É no WhatsApp e é na sua comunidade, é no seu bairro, então a gente tem que ser capaz de chegar nessa pessoa no bairro, como fazer isso? Através da luta por moradia digna, é uma coisa fundamental hoje em dia na reconfiguração das identidades políticas dos trabalhadores, a luta por moradia digna, por quê? Porque toca o interesse do trabalhador naquilo que tem, que é a interface entre a mercantilização do trabalho de um lado, a precarização e a mercantilização da terra urbana por outro, que é o aluguel, percebe? Então existe essa conexão, onde que vai se buscar isso? Através, por exemplo, da luta por educação pública, os cursinhos populares na periferia que mobilizam a juventude pobre, preto e periférica, um horizonte de progresso político, intelectual, social, de mobilidade, enfim, algo que é, que muda potencialmente a vida deles e das próprias famílias, ou seja, tem um impacto no interior da comunidade, a luta do movimento dos trabalhadores sem direitos, amalgamando os camelôs de um lado, os entregadores por outro, enfim, esses movimentos que, por exemplo, defendem os centros da cidade como espaços de reprodução e de trabalho, o que significa, entre outras coisas, fazer com que os centros urbanos se tornem mais seguros e onde esses trabalhadores possam efetivamente trabalhar e ganhar, enfim, a sua renda, levar para as suas comunidades, possam desenvolver os seus pequenos negócios, né? Então, isso tudo que eu estou chamando de politização dos territórios, né? É o horizonte de intervenção desses setores precarizados, né? A gente tem que entender que a forma como o capitalismo hoje funciona no Brasil e no mundo é basicamente através da expropriação política, o que implica um permanente ataque do Estado através, por exemplo, da violência policial às comunidades onde os trabalhadores se reproduzem. Por quê? Porque ao atacar essas comunidades, ao fazer com que essas comunidades vivam e se reproduzam de forma segregada, em condições subnormais, ao cortar, por exemplo, os investimentos públicos nessas comunidades, através das políticas de austericídio, como eu costumo dizer, você comprime artificialmente, politicamente, o valor da força de trabalho barateando essa força de trabalho. É exatamente essa força de trabalho que vai ser oferecida a preço de banana para as plataformas. Quando não tem horizonte, a possibilidade de você se sujeitar a qualquer coisa. A qualquer coisa. E, Rui, é muito interessante que eu você acabou antecipando um debate que eu queria dialogar com você e depois a gente fecha um pouquinho com os seus novos estudos e a gente amarra aqui a nossa entrevista. A gente falava aqui um pouco antes do nosso bate-papo sobre o Globis Moura. E o Globis Moura, parte disso que você está dizendo, ele já tinha um pouco essa sacada de que, diante de um processo que uma massa de trabalhadores nunca tiveram dificuldade ou nem passaram pela formalidade, era justamente a partir do associativismo, das formas culturais e culturais na sua máxima extensão. nós estamos falando da religiosidade, nós estamos falando do futebol de várzea, nós estamos falando da escola de samba, nós estamos falando de inúmeras formas. Então, o que você está trazendo é mais ou menos um debate que, olha, mais do que nunca, olhar para essas formas de associação e não à toa que um dos vetores, inclusive, do conservadorismo e que a sujeita a nossa classe a esse Estado neoliberal é justamente uma forma muito eficiente de associativismo, de rede de proteção, que são as igrejas. São as igrejas evangélicas, eu tento gostar. Então, me parece que olhar para a cultura e política, para o associativismo, para as formas onde a classe, para além do local do trabalho, me parece ser um caminho essencial de organização da classe trabalhadora com tempo. Juninho, é o que eu digo, a gente está vivendo um momento, eu fiz esse, eu testei essa hipótese em dois livros, um já foi lançado, A Rebeja do Precariado, que é mais um estudo sobre o sul global, enfim, países do sul global, Brasil, África do Sul e Portugal, como representantes do sul global, da diversidade do sul global e mais recentemente nos Estados Unidos pegando o norte global. E a ideia que vertebra essas comparações e esses estudos de caso, em essência, a ideia, a hipótese do refazer-se da classe trabalhadora. O que eu estou pleiteando? Estou dizendo o seguinte, que o neoliberalismo e a crise da globalização neoliberal produziram em combinação uma desconstrução, um desfazer-se daquelas formas tradicionais de organização da classe trabalhadora no sentido mais fodista, mais focada, por exemplo, nos locais de trabalho, nos sindicatos, nos partidos políticos no sentido mais tradicional, nas partidas públicas operárias, e coisa do estilo. isso tudo colapsa, não é que desaparece completamente, mas perde centralidade política na medida em que se fraquece muito, a gente pode dar os dados, quer seja de densidade sindical, quer seja, sei lá, de votação, de partidos políticos operários, no mundo todo, colapsa ao longo dessas décadas de hegemonia neoliberal. E, por outro lado, o que você tem é um processo de desconstrução, que é sempre um processo de reconstrução das identidades coletivas dos trabalhadores, porque os trabalhadores são sujeitos ativos da sua própria história, eles não são o objeto passivo de estruturas que impactam e que desconstróem ou coisa do estilo. Eu me permito um parênteses, eu acho que a pandemia nos mostrou isso de forma muito latente, né? Claro. A gente viu pipocar... Olha as periferias, olha a atitude das periferias. É, 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 nós tivemos mais próximo de nós aqui a experiência das cozinhas solidárias, mas... Claro, claro. Não tem dúvida. Além das cozinhas, houveram inúmeras outras iniciativas de associativismo de redes de solidariedade extraordinárias, né? Então, isso mostra uma exemplificação disso que você está nos perguntando. E exatamente porque a gente está vivendo esse momento que eu chamo, né? Que é o momento do refazer-se da classe trabalhadora após aquele processo de desconstrução das antigas identidades coletivas, né? É que esse processo ele está acontecendo por variada... Várias razões. Esse processo está acontecendo nas comunidades. É nas comunidades que você vai atuar de fato no sentido de tentar politizar esse processo de reconstrução. se nós como esquerda como organizações como partidos como sindicatos enfim, como movimentos não formos capazes de disputar essas identidades coletivas de construir conjuntamente essas identidades coletivas nas comunidades quem vai construir quem vai continuar construindo reconstruindo reconstituindo são as igrejas neopentecostais porque elas estão anos-luz à frente das nossas iniciativas percebe? Então a gente tem que ser capaz de nos aproximarmos propriamente desse processo de atuar conjuntamente com outros atores enfim no interior desse processo porque não vai se dar no local de trabalho a gente não tem mais o sindicato como a ponta de lança da organização operária onde todos os movimentos sociais convergem para a quadra do sindicato não existe mais essa realidade isso mudou o mundo mudou e agora a gente tem que entender que nós vamos disputar isso é no islã nós vamos disputar isso é no samba nós vamos disputar isso é na cultura periférica nós vamos disputar isso é na igreja nós vamos disputar isso na associação de bairro nós vamos disputar isso na urbanização na luta por moradia digna nós vamos disputar isso nas políticas públicas e nós vamos disputar isso também evidentemente no mundo do trabalho, politizando esses atores, ajudando a politizar esses atores, trazendo o pessoal dos entregadores para próximo das nossas perspectivas, enfim, construindo movimentos unificados de camelôs no país todo, com uma perspectiva classista. A gente vai ter que fazer isso em várias frentes. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, que é um exemplo do qual eu faço parte, a Rede Emancipa de Educação Popular. É um exemplo desse processo de reconstituição. Por quê? Porque pega muitas identidades. Pega a identidade da juventude, pega a identidade do movimento negro, pega a identidade do povo precariado, do povo precarizado, do trabalho, etc. Pega a identidade, vamos dizer assim, da universidade, da perspectiva de você entrar na universidade. É a partir da combinação interseccional entre essas múltiplas identidades é que você vai, de fato, constituir um novo sujeito coletivo capaz de enfrentar o neoliberalismo. E se tudo der certo, superá-lo. Oi, para a gente fechar, um componente importante para a gente pôr nessa conversa aqui, que é a disputa do Estado. Como a gente está vendo, nós fizemos um grande esforço para tirar o fascistóide da presidência, conseguimos eleger o Lula, mas a gente percebe que as contradições estão em um grau de elevação muito maior do que 2002, por exemplo. Então, mesmo elegendo o Lula, você tem uma eleição de um congresso extremamente conservador. E você tem uma disputa do Estado, você tem onde esses arranjos neoliberais estão a partir dos seus francos, seja da terra, do agronegócio, das bancadas religiosas, das big techs, todos esses lobbies se articulam. E ao ter um congresso mais conservador, empoderado, esses lobbies e essas movimentações desses setores ganham um peso muito maior, inclusive num processo de incidência, a gente fala das igrejas, mas podemos falar também das fundações de bancos que estão presentes, a própria racionalidade em torno da ideia do empreendedorismo. Então, a disputa da racionalidade neoliberal está a todo vapor nesses contextos, inclusive apresentando alternativas objetivas de possibilidade de empregabilidade, etc. Então, como a gente pensar um processo de uma experiência onde o Estado, a gente disputar um Estado que possa ser impulsionador de uma contra-hegemonia neoliberal, digamos assim, é possível a gente pensar isso? Nós tivemos agora a aprovação, estamos em trânsito aí da aprovação do arcabouço fiscal, que vai ter um impacto brutal no investimento público direto, principalmente, inclusive, sufocando um outro setor da classe trabalhadora, que é o funcionalismo público, não só... A gente lembra muito, quando vai discutir funcionalismo público, a cúpula dos grandes salários e tal, a gente está falando dos serviços, da ponta, de educação, de saúde... E a gente está falando, sabe, da agente comunitária de saúde, lá na ponta... Exatamente. Claro. Então, queria, né, para a gente amarrar um pouco esse, né, cenário, sujeitos, e aí, qual que é o espaço para a gente disputar o Estado para essa perspectiva? Ora, eu acho... Juninho, eu acho assim, vamos começar com o exemplo da aprovação do marco fiscal, né? Você tem toda razão, o Congresso, enfim, é incrivelmente conservador, é um dos piores congressos que a gente elegeu nas últimas décadas, você tem resistências no Congresso imensas a qualquer elemento progressista, a qualquer pauta, vamos dizer assim, de interesse dos trabalhadores, e assim sucessivamente, e o Congresso aprovou majoritariamente, de uma maneira absolutamente tranquila, o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, né? Isso é um sintoma do que foi aprovado, ou seja, foi aprovado, na realidade, uma espécie de teto de gastos melhorado, ou seja, que oferece ao governo alguma margem de investimento, a depender do desempenho da economia. Então existe ali uma margem. Mas no final das contas, qual é o ponto aqui que a gente está discutindo? O ponto aqui é até onde vai o governo para poder continuar pagando os juros da dívida. Esse é o elemento, ou seja, como estabilizar a dívida pública ao ponto de não ameaçar o seu pagamento, a sua remuneração, enfim... O que os mercadores vão chamar da sua previsibilidade, né? É, sem dúvida, a previsibilidade da dívida, ou seja, que a dívida não saia do controle ao ponto de ameaçar o pagamento dos credores, né? Enfim... Então é um pouco isso que a gente está discutindo. Eu digo isso por quê, né? Porque, na verdade, só existe uma forma... Aliás, deixa eu dizer, grosso modo, muito grosseiramente, a gente pode dizer que o governo Lula 3 é um governo que está repetindo o governo Lula 1 e 2 em várias frentes. A despeito de que há aqui e ali, ele colocou algumas figuras interessantes absorvendo demandas populares mais prementes. Então você tem, por exemplo, Silvio, você tem o Silvio Almeida, você tem a Sônia Guajajara, você tem mesmo a Marina Silva, você tem algumas figuras ali. Mas isso não é o modus operandi tradicional do Partido dos Trabalhadores ou mesmo do Lula. O Lula prefere uma negociação direta com o Congresso, ele prefere os acordos, ele prefere a mesa de negociação a se expor às pressões desses setores, que são os setores populares, que são aqueles setores que têm efetivamente um projeto propriamente alternativo àquela forma burocrática de hegemonia que a gente está acostumado a ver nos governos do PT. Isso está mudando. Por quê? Porque o próprio Partido dos Trabalhadores celebrou esse tratoraço que fizeram nos ministérios e que tirou, em última instância, esvaziou de poder o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas. que, no final das contas, é a ponta de lança de uma avassaladora onda de maldades e de sacanagens que está vindo por aí. Então, qual é o ponto que eu quero chegar ao ponto? É o seguinte, as formas tradicionais de fazer política pensadas de uma perspectiva progressista, ou seja, a forma profissional, burocrática de se fazer política, que é o que o PT representa e sempre representou, pelo menos desde os anos 90, como esquerda no país, elas estão esgotadas da perspectiva da transformação. Elas não estão esgotadas da perspectiva da reprodução da ordem que aí está. Um exemplo típico é você observar o ministro das Minas e Energia, o mesmo ministro da Secretaria de Comunicação do governo, falando da exploração de petróleo na Bacia Amazônica. Você entendeu? Se você troca a lapela ali, o símbolo PT, se você coloca o PL, é o mesmo. É o discurso do Bolsonaro. É o mesmo discurso. Percebe? Então, assim, essa forma de fazer política tradicional está esgotada da perspectiva da mudança social, não da perspectiva da reprodução das velhas estruturas, da atualização do atraso, como eu costumo dizer. Essa aí está ok. Enfim, isso é o que vai estar acontecendo. Como enfrentar isso? A gente precisa enfrentar isso com ousadia e, basicamente, desconstruindo por cima e pressionando por baixo. Então, você tem, sim, evidentemente, que fazer a luta parlamentar, no sentido, por exemplo, de ampliar as políticas públicas, no sentido de universalizar direitos, no sentido, sem dúvida nenhuma. Mas você tem que pressionar por baixo a partir da mobilização política, do fortalecimento de conselhos, de participação, tudo aquilo que tem a ver, basicamente, com chamar gente para organizar, não para entrar no governo e assumir cargos, mas para pressionar esse governo, para pressionar os governos, não apenas esse, mas os governos municipais, o governo estadual, o governo federal, enfim, e constituir atores capazes de progressivamente ir absorver nessas funções. Então, você tem que fazer com que essa mobilização política dê resultado para esses atores, percebe? Nesse processo de desconstruir por cima e mobilizar por baixo, você, de alguma forma, rearticula a lógica da política, que é a lógica do partido político e do programa do partido político, substituindo-a, essa lógica, por uma lógica do partido movimento, que é aquele capaz de articular as formas de atuação parlamentar com as formas de atuação dos movimentos sociais. Eu só vejo essa possibilidade se a gente quer, de fato, fazer uma política de transformação social, que seja minimamente consequente, que dê resultado para quem luta, e, ao mesmo tempo, que transforme a sociedade brasileira numa perspectiva radical. Legal. Ui, muito obrigado pela gentileza. Imagina, é um prazer sempre. Vem aqui nos visitar e essa belíssima entrevista, com certeza, vai tanto contribuir demais com a nossa revista, mas também vai repercutir aí nas redes e ajudar na boa e velha batalha das ideias. Com certeza. E impulsionar as nossas lutas tão importantes e necessárias. Super obrigado, Juninho. É um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição, você sabe bem disso. Valeu. Até breve. Então, um abraço aí a todo mundo que nos acompanha e até a próxima entrevista aqui do Pontos de Vista. e aí e aí